Imagina um jogo que você pode ser o que você quiser, mas o que você quiser mesmo, assim, você pode ser um assassino de aluguel, ou você pode ser o cara que vai salvar a vida de uma pessoa muito importante, e aí você escolhe como você quer fazer e qualquer coisa que você quer fazer. Então, você quer salvar o presidente, como você vai salvar ele? Você vai colocar armadilhas nas portas ou você vai ser um atirador de elite? Ou então, você pode estar vivendo num mundo pós-apocalíptico e você quer ser tipo um super-herói, você quer matar criaturas horrendas arrancando um poste com a sua super-força e batendo nessas criaturas, ou você quer ser um arqueiro medieval, tipo o Legolas do Senhor dos Anéis. O personagem que você quiser, fazendo o que você quiser, no mundo que você quiser, com gráficos incríveis. É o jogo perfeito, não é? Você poder ser quem você quiser em qualquer lugar, e esse jogo existe, e ele existe muito antes do videogame. Hoje eu vou mostrar um pouquinho de RPG de mesa, um negócio que eu, na minha infância, joguei muito, perdi o hábito com o tempo, montei uma coleção por questões, sei lá, dúbias, talvez. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre RPG de mesa, porque é uma parada incrível, e hoje vai começar a minha aventura, que vai ser com o Pedroca, e com o Roxo, e com o Nofaxo, e com a Treva, e com a Ju Poison, que vai ser uma campanha de D&D, que a gente vai fazer ao vivo, tá? Então eu vou streamar a minha visão, mas também vai ter no canal do Formação Fireball, do Mestre Pedroca, então eu vou deixar todos os links pra você que quer acompanhar, e vai ser uma aventura medieval. Se você não conhece RPG de mesa, é exatamente isso, e você deve estar falando, mas Patife, como que eu jogo RPG de mesa? O que é isso? A única coisa que você precisa é de amigos, é real. E se você não tiver amigos, não tem problema, você acha na internet, porque dá pra jogar por Discord, dá pra jogar de qualquer jeito. É um jogo de interpretação, roleplay. Se você assistir a GTA roleplay, você vai entender que sim, tem uma ligação, porque o que a gente fazia no GTA roleplay, era utilizar a ferramenta do GTA pra criar personagens e interagir com outros personagens, e RPG é isso. O RPG por base tem um mestre, que é o DM, ou Dungeon Master, e ele vai criar uma aventura pra você e pro seu grupo de amigos, e vocês vão ter que desvendar essa aventura da maneira que vocês acharem melhor. O jogo te dá infinitas possibilidades, porque a única coisa que vai definir essas ações são a sua cabeça, as suas ideias, e quem vai definir o resultado delas é esse seu amigo, é esse mestre. Então, como eu falei, você precisa salvar a princesa de um castelo e ter um dragão. Como que você vai pegar, como você vai enfrentar esse dragão? Você vai na porrada com o dragão? Você vai soltar magia no dragão? Você vai atirar flechas no dragão? Você vai passar escondido pelo dragão? Você pode fazer, e o seu mestre vai dizendo o que vai acontecer. O RPG por base é isso, é uma pessoa contando uma história e você tentando desvendar essa história da sua maneira. Mas, existem os sistemas. O que é um sistema? O sistema é a maneira que o RPG coloca regras pra realmente transformar isso num jogo. Então, essas regras são normalmente bem complexas. Normalmente, esses sistemas vêm em formatos de livro e tal, e é a maneira que você consegue delimitar. Então, se você quer enfrentar o dragão, você vai atirar flechas no dragão. Mas, quem diz, como você vai saber se você acertou ou não a flecha no dragão? Então, pra isso vem todo um sistema. Também um sistema de criação de personagens. E tem um... Mano, é uma parada infinita. E como eu falei, em qualquer cenário. Os RPGs que a gente mais conhece são os medievais, que são muito baseados naquela história do Senhor dos Anéis. Então, ter um elfo, um arqueiro, um anão guerreiro, um humano, líder. E aí, você vai fazer parte do grupo criando seu personagem. Mas, cenários são infinitos. Pode ser um pós-apocalíptico. Pode ser no universo do Lovecraft. Pode ser um RPG do Harry Potter, se você quiser. Eu mesmo já joguei um RPG onde a gente era uma equipe de policiais. E eu morri na minha primeira ação. Porque eu tentei dirigir um carro em alta velocidade. E eu errei no dado. E eu me dei muito mal. E eu sofri um acidente e o meu personagem morreu. E eu ferrei meu grupo. Então, tem... Mano, N histórias que acontecem no RPG. E o mais legal é isso. É porque é um jogo de interação social. Então, você com seus amigos vão desvendar mistérios e tudo mais. Tem muito conteúdo rolando. Atualmente, um que está sendo muito popular. É o Celbit, que está fazendo um RPG. Se não me engano, está o Guaxinim, o Calango, a Gabi, o Hakim, o Elijoga. E eles estão fazendo um RPG num cenário de terror. Eu não tive a chance de assistir ainda. Mas eu percebi que algo tem a ver com zumbis e experiências científicas e tal. E é uma parada muito louca. Então, você vai ter um mestre que vai criar desafios, enigmas e os jogadores. O vídeo de hoje não é só para falar para vocês do RPG. E também anunciar que eu vou começar a trazer esse conteúdo em live lá no Facebook. E que vocês podem me acompanhar também pelo Formação Fireball. Eu vou deixar os links todos na descrição para você que quer ver essa campanha de Skyfall. Mas também para mostrar esse baú aqui, que está atrás de mim. Vocês estão vendo esse baú aqui? Isso aqui é o meu baú de RPG. Por quê? Porque RPG é caro. O RPG, você pode jogar ele de graça. Sério, de graça. Você não precisa gastar nada para jogar RPG. Ou você pode investir uma fortuna no RPG. O céu é o limite para você que quer investir no RPG. Porque tem muito material, tem muita coisa. Tem muita produtora independente. E isso é muito bacana. E é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês. Porque assim, quando eu era pirralho, e eu comecei a jogar RPG quando eu tinha uns 10 anos. Foi muito legal. E inclusive isso definiu para caramba da minha personalidade, sabe? E eu acho isso muito foda. E eu acho que é uma experiência que muitos de vocês, independente da sua idade, podem ter também. Enfim. E aí, na época, eu não tinha dinheiro para nada. Nada, 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 nada. Juntou eu e meus amigos também. Tudo adolescente, tudo duro. E o que a gente fez? A gente imprimia os livros online, tá? A gente jogava, né? O sistema que eu jogava na época chamava GURPS. Que era um sistema genérico. E tinha o material oficial. Mas a parte mais importante do GURPS para a gente é o fato de que ele usava o sistema de 3D6. Que são dados de 6 lados. Bom, eu já vou começar a falar sobre isso. Vamos lá. Isso aqui é um dos meus xodós. Isso aqui é a minha caixinha de dados. É uma coleçãozinha pequena que eu tenho, é só para jogar e tal. Eu acho que eu até tenho mais dados ali perdidos. Mas esses aqui são os que eu estava usando mais. E ele tem vários dados. A gente jogava GURPS quando eu era mais novo. Principalmente porque o GURPS usava o D6. Que é esse dado aqui. É o dado clássico de 6 lados. Deixa eu ver se eu consigo dar um ângulo bem legal para vocês. Eu vou tentar. Mas eu não sei se o foco da minha câmera vai permitir isso. Beleza. Até dar um ângulo legal. Isso aqui é um dado de 6 lados. É aquele dado clássico que você tem, por exemplo, no Banco Imobiliário. Que você tem no WALL. Então isso aqui ajudava muita gente. Porque a gente que não tinha dinheiro para comprar dados. Esse dado aqui fazia tudo no GURPS. Que era o que eu jogava na época. O dado mais popular e que é o mais usado. E que é o sistema, por exemplo, do D&D. É esse aqui. Que é um D20. É um dado de 20 lados. Acho que ele é um dodecaedro. Eu não vou falar porque eu não vou falar merda. Mas enfim. Isso aqui é um dado de 20 lados. Então ele tem de 1 a 20. É isso? Acho que são de 1 a 20. Eu não lembro se ele tem 0. É. Ele tem de 1 a 20. Então isso aqui é o que vai definir quando você acerta. Então, por exemplo, no RPG você criou um, sei lá, um atirador de elite. Um sniper. Então você está o seu alvo ali. E aí você está, tipo, a tantos metros. Está em cima de um prédio para acertar no seu alvo. E aí você vai decidir a hora perfeita para atirar. E você vai falar. Não, eu vou esperar para atirar e pegar os dois alvos com um tiro só. Para atravessar algum momento. Eu acho que eles vão dar essa brecha. Aí o mestre vai julgar a dificuldade disso. Vai falar. Beleza, você tem que tirar mais que 15 no dado para você conseguir dar esse disparo. E aí você criou o seu personagem. Com algumas regras e com alguma distribuição de pontuação. E aí você vai tentar atirar mais do que 15. Somando as suas habilidades no dado. Então ele é um jogo de sorte. Mas ele também é um jogo de decisões e construção. Porque o dado é o elemento de sorte. Mas você consegue, por exemplo, sei lá. Ter um bônus de mais 3. Então, na verdade, você não precisa atirar os 15. Você vai precisar atirar 12. Então isso é a base do RPG. São dados de rolagem. Mas tem muito RPG que não usa dados. Então eu tenho, por exemplo, um grupo de amigos uma vez que jogou Vampiro. E acho que o Vampiro até tem uma opção com dados. Eu não conheço quase nada. Eu sei que deve ter pessoas aí que já jogaram. Devem conhecer mais que eu. Mas Vampiro eu lembro que era uma parada muito mais interpretação. Muito mais decisões. O mundo das baladas. Da sedução e tal. Então era um negócio que o roleplay era muito intenso. A interpretação era muito forte. E não necessariamente você precisava acertar no dado se você conseguiu ou não. Era o mestre que ia decidindo se a sua conversa... Se a sua lábia era boa. Se as suas decisões faziam sentido. Enfim. Isso era uma maneira de rolar e funcionava muito bem. Isso é a base. E como eu falei, na época eu não tinha dinheiro. Então a gente jogava esse GURPS. Que tinha bastante material gratuito na internet. Eu lembro que a gente chegou a fazer uma vaquinha pra comprar o módulo básico. Que vinha com o básico pra você poder criar seu personagem e jogar. E o resto, mano. Era tudo impresso. Feito em fichário e tudo mais. Era o jeito que dava na época. Inclusive é muito legal eu estar gravando esse vídeo do chão. Porque na época a gente não jogava em mesa. Porque principalmente quando eu era mais novo rolava boatos de que era demoníaco RPG e não sei o que. Então, mano. Rolava um preconceito. A gente tinha que jogar tipo de noite no prédio, num canto. E ficava aquele bando de nerd jogando dado e matando criaturas. Era bem legal. Tem uma referência à RPG muito forte no Stranger Things. Você assistiu. Você viu o pessoal jogando RPG lá. E é bem interessante. É bem divertido de você ver as crianças ali do Stranger Things jogando. O primeiro episódio. O Demogorgon. Tudo isso são criaturas do Dungeons & Dragons. Bom, vamos lá sem mais enrolação. Por que eu fiz esse vídeo? Naquela época, mano. Como eu falei. Não tinha dinheiro pra nada. Mas tinha tempo. E a gente jogava. Hoje em dia eu não tinha tempo. E eu tenho dinheiro pra investir nessas coisas. Então eu comprei muita coisa de RPG. Eu alimentei toda a minha vontade de ter produtos de RPG. De ter coisas de RPG na minha vida. Eu gastei muito. E eu vou te falar. Tem alguns aqui que estão lacrados. Que eu nunca usei. São lindos. E são meus xodózinhos. Por isso que eles ficam no meu baúzinho secreto aqui. De vez em quando eu puxo. Leio um livro ou outro. Que é o mais basicão. E que é o que a gente tá usando. Que a gente vai usar na campanha de hoje. Tá bom? Além do Skyfall. Mas vamos lá. Então. Vou puxar um livro aleatório. Ah não. Vou puxar um aleatório. Esse é legal de começar. Esse aqui é o Tormenta. É um dos que eu tenho. Essa versão, se não me engano. Não é a mais atual. Porque teve recentemente. Um financiamento coletivo pra versão mais atual. Mas o Tormenta é um RPG brasileiro. Eu não vou dar muito detalhes sobre a história dele. Mas esse é um dos que eu tenho. Aqui. E a arte dele é bem legal. Sabe? E ele tem algumas coisas bem brasileiras também. Eu li pouco do Tormenta. Eu queria ter lido mais. Mas é bem bacana. Vocês podem procurar. Ainda tem produção atual do Tormenta. É um método bem legal de começar. E é um método nacional. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Pra mostrar alguns interessantes. Eu tenho uns muito diferentes. E eu tenho uns mais basicões. Esse é legal. Esse é bem diferente. Eu lembro quando eu vi a Shiri vendendo. Esse aqui é um RPG do Game of Thrones. Esse bolso tá cheio. Eu não vou mostrar tudo. Porque senão eu vou ficar aqui duas horas. Mas enfim. Esse é um RPG do Game of Thrones. Ele explica regras pra você fazer um cenário em Westeros. E como que você criaria uma casa. E como que você pode brigar por influência. E como que a sua família pode chegar ao trono. Então é um RPG. É uma aventura lá. E eu gostei bastante. Mas ele é bem complicado. E o mais difícil. Uma das coisas que eu menos gostei. É que ele não tem tanto o trabalho com criaturas. Ele é mais a parada da interpretação. E das batalhas duelos humanos. Eu gosto muito de matar criaturas fantásticas. Tipo dragões, oryx, trolls. Eu acho isso mais legal. Eu sou mais do estilo fantasia. Mas enfim. Bom. De novo falando. A caixa tá cheia. Eu não vou mostrar todos. Mas eu vou mostrar um que eu gosto bastante. Que é. Ai. Eu vou pegar. Um que tá lacrado. Eu comprei. Esse aqui eu ainda não tive a chance de jogar. Mas eu tô muito ansioso pra jogar esse aqui. Esse aqui. É da editora New Order. É a New Order né. Que fez o Cthulhu. Acho que é. Enfim. Que é a versão especial do Call of Cthulhu. Foi um financiamento coletivo que eu participei e ajudei. É passado no universo do Lovecraft. Então você enfrenta Cthulhu. Isso aqui é legal. Porque aqui tem um exemplo de ficha. Eu provavelmente não vou conseguir mostrar muito no foco. Deixa eu ver se eu consigo. Mas isso aqui é uma ficha. Do chamado de Cthulhu. E essa ficha é por ela que você seguia no seu personagem. Então você vai ter que decidir várias coisas. Baseado pra interpretar seu personagem. Então por exemplo. Sei lá. Você tem um personagem que ele é. Que ele é apaixonado por dinheiro. Ele é avarento né. Então tudo que envolver dinheiro. Vai afetar as suas decisões. E aí é legal que o jogo é de interpretar. O RPG é um jogo que não é tanto de vencer né. Vencer é muito legal. Você vai criar um vínculo com o seu personagem. Mas ele é muito mais um jogo de interpretar. Então você saber assumir por exemplo. Que seu personagem é um mentiroso compulsivo. Ou que ele tem algum problema de interpretação. Quando as pessoas falam ele fica irritado muito fácil. Ou ele é um pacifista. Por mais que você não seja uma pessoa assim. É muito legal. Porque você se obriga a tomar decisões por um outro olhar. Na hora do jogo sabe. Então muitas vezes você vai ver todo mundo brigando. E você vai falar. Nossa eu quero descer a machadada em todo mundo. Mas aí você vai falar. Não. O meu personagem é um personagem que é pacifista. Eu vou tentar separar. E isso vai trazer resultados muito legais. Porque vai ter a parte do mestre. Tentando provocar. Instigar alguma coisa. Algum sentimento. É muito normal. A galera por exemplo chorar. Numa sessão de RPG jogando. Porque um personagem morreu. Ou porque uma coisa foi emocionante. Então é uma parada que quando você está jogando. Você se envolve muito. Esse aqui está lacrado. Porque essa versão aqui. Ele veio dois livros. Esse aqui é o edição especial. Então quando eu for jogar com tudo. Vai ser do caralho. E eu espero jogar em breve. Com o grupo de amigos. Eu sei que vai ser bem legal. Até porque ele é terror jogar com oista. É bem legal. Bom. Tenho mais coisas para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Ah. Esse é o sistema que eu estava jogando mais recentemente. Isso aqui é bem legal também. Esse aqui é o Old Dragon. Ele é muito simples. Mas ele tem coisa muito bacana. De novo. Eu estou pegando mais os livros básicos. Mas o Old Dragon tem bastante material. Ele era da Redbox. Eu acho que a Redbox mudou de nome agora. O Old Dragon é um sistema ao estilão D&D mesmo. Bem basicão. Com classes mais básicas. Sistema D20 de dados. Então você rola dados. O mais legal é que esse livro básico aqui. Eles disponibilizavam de graça na época. Eu não sei se eles ainda disponibilizam. Mas talvez eu consegui entrar no site da Redbox. E pegar o livro de básico. Esse aqui é o livro que você precisa para jogar o jogo. E ele vem em tudo. Então ele vem, por exemplo, um mini bestiário no fundo. O que é um bestiário? Aqui é uma ficha de Old Dragon. Que você também acha na internet. E ele tem um bestiário. Então eu vou, por exemplo, mostrar aqui um tirano ocular aqui no bestiário. Certo? Então aqui você tem todas as especificações para você colocar ele. Quanto de experiência ele dá. Como que é o encontro com ele. Quais os poderes dele. Enfim. Esse aqui é um muito bacana. Tá? Tem um sistema básico na internet de graça. As comunidades de RPG são muito ativas. E elas são muito colaborativas. Então se você for procurar grupos no Facebook. De Dungeons & Dragons. De Old Dragon. De RPG no geral. Você vai encontrar muito material. Muita coisa legal. E muita coisa feita pelas pessoas. Então as pessoas fazem seus próprios monstros. Adaptam aos sistemas. Você pode jogar com a ficha de um herói. Então vamos supor. Você tem, por exemplo, aqui o Senhor dos Anéis. Que é uma base para todo mundo que ama RPG. E se você às vezes quiser viver uma aventura. Mano. Na pele do Legolas. Na pele do Gimli. Você encontra essas fichas na internet. Tá? E de novo. Você pode fazer em qualquer cenário. Um apocalipse de zumbi. Ou um vazamento nuclear. No que seja, mano. Se você tiver um cara que mestra isso. Você tem como ajudar. E tem muito material para mestre na internet. Tá? Outro muito legal. E que inclusive é legal eu mostrar. Porque isso aqui é o início do RPG. É meio que o início de tudo. E muitas pessoas começaram no RPG por aqui. São os livro-jogos. Não sei se você já ouviu falar de livro-jogo. Mas livro-jogo, ele resumidamente. Ele tem uma aventura aqui dentro. Esse aqui é a Cidadela do Caos. É do Steve Jackson. Eles vendem uma coleção inteira disso aqui. O livro-jogo é um jogo. E ele não é um livro normal, né? Então se você abrir ele numa página qualquer. Você vê que ele é dividido em números. Eu acho que talvez nem dê para ver. Mas tipo assim. Tá 83, 84, 85, 86. E o que são esses números? É tipo assim. Você vai ler o livro. E aí ele vai falar, por exemplo. Deixa eu pegar um aqui. O homem é um mercador. Então a gente começou a conversar com alguém. Por isso que a gente caiu no número 83. Você diz que tem a mesma profissão e conversa por um tempo sobre preços e lucros dentro da Torre Negra. Ele diz que nunca lhe foi permitida a entrada acima do nível do solo da Cidadela. Pois os mercadores são bastante desprezados lá dentro. Você se despede e segue em frente. E aí ele fala. Vá para 245. Então eu tomei alguma decisão para conversar com esse cara. E ele me joga lá para o parágrafo 245. Aí você vai lá para frente. Rola. Abre 245. E aí a sua aventura vai continuar dali. E ele vai te mandar. Volte para a 12. E às vezes você vai encontrar uma espada. Às vezes você vai encontrar algum item bom. E muitas vezes você vai ter que fazer rolagem de dados. Mesmo nesses livros jogos. Então você vai ter que jogar às vezes com 1 ou 2 D6. Sabe? Bem basicão. Livro jogo é muito legal também. Tem alguns disponíveis na internet. Mas você encontra bastante para vender. E é uma experiência bem legal. É uma entrada. Isso aqui foi a entrada de muita gente para RPG. E eu tenho alguns também aqui na coleçãozinha. Eu joguei uma delas só. Mas é muito legal. Aqui na capa eles colocam. Uma aventura em que você é o herói. Porque por ser um livro jogo. O final dele não é decisivo. Não é garantido. Não é nada. Você vai fazer o final dele. Isso é muito legal. E é uma parte legal para você que quer jogar sozinho. Ah, não tem amigos para jogar? Livro jogo. Fica a dica. Quando eu digo que tem mais materiais. E por isso que dá para gastar infinito. Eu vou pegar o próprio Old Dragon. Que foi um que eu investi bastante. E o Old Dragon. Peraí. Deixa eu ver. Ah, será que... Putz. Bem o Old Dragon. Para vocês terem noção. Essa caixa está cheia de livro. Eu não consigo pegar todos para vocês. Estão muito difíceis aqui. Mas o Old Dragon, por exemplo. É um dos que eu estava jogando. E eu tenho outra caixa. Só para guardar as coisas de Old Dragon. Mas esse aqui é um dos últimos que eu comprei. Eu não tive a chance de jogar. E a temática é boa. Porque vai conversar até com Assassin's Creed. Que é o Old Dragon's Vikings. Então ele tem regras para você criar uma sociedade. Para você poder jogar com Vikings e tudo mais. Lembra que essas regras obviamente são muito opcionais. Mas é legal você ter alguma coisa que te limita. Que te inspira. Que te ajuda. Então aqui ele vai falar sobre a religião dos Vikings. Ele vai falar sobre equipamentos. Ele vai falar sobre batalhas. Ele vai colocar novos sistemas. O Old Dragon tem vários pequenos livrinhos. O preço dele é um pouco mais legal. É um pouco mais em conta. E foi um RPG que me fez voltar a jogar RPG. Porque eu consegui jogar com meus amigos em algumas sessões. Fiquei devendo. Eu era o mestre. E coitados. Mas eu espero melhorar para voltar a mestrar para eles. Porque eles estão ligados. E que eu gosto muito. E eles também curtem. Então acho que seria bem legal. Então esses aqui são só mais alguns dos exemplos que temos. Mano. Se você for olhar aqui. E aí todo tipo de coisa serve de inspiração também. Então o próprio Cthulhu que eu comprei. Veio com muito material extra. Você tem. Ah, os da Redbox também. Puta, o Redbox tem um negócio muito legal. O Redbox eu gastei bastante. Esse aqui. Você também não abri. Não tive a chance ainda. É o Space Dragon. Também é da Redbox. Não, não estou sendo pago. Vocês viram? Eu já falei. Ah, eu tenho que mostrar o Daiden inclusive. E o Space Dragon. Eu peguei essa caixinha. É um kit básico. Já vem com ficha. Já vem com o início de uma aventura. Já vem com algumas coisinhas. Eles venderam essas caixinhas aqui também. São muito legais. Então o Space Dragon é um cenário de RPG no espaço. Com aliens, naves. E muita coisa divertida. Para você que quer viver uma aventura na pegada espacial. Certo? Ele é bem legal. Eu não abro. Porque eu gosto de abrir com o pessoal que eu for jogar. Entendeu? Então quando eu for jogar eu vou abrir. E vai ser muito divertido. Vai ser muito gostoso. E aquele cheirinho de RPG. Tem um que eu nem estou guardando aqui também. Porque o baú é mais difícil de eu pegar. Então o D&D que eu vou jogar hoje. Estou guardando em outro lugar. O D&D está sendo trazido pela Galápagos. Tinha a versão em inglês. Agora é a quinta edição do D&D. O D&D é Dungeons & Dragons. Ou Cavernas e Dragões. Inclusive. Se você assistiu Caverna do Dragão. É isso. Caverna do Dragão é um RPG. É baseado num RPG. Então. De novo. Se eu errar alguma informação me desculpa. Estou muito tempo fora. Eu estou falando tudo isso de cabeça. Não estudei para fazer esse roteiro. Mas eu estou dando as minhas referências de maneira mais sucinta. Porque no final dos contos é isso. Vou lá pegar. Ou é do D&D. Já volto. Porque está em outro lugar. Espera aí. Esse aqui é o D&D. É o D&D quinta edição. A Galápagos já trouxe. O livro do jogador. Que é esse aqui. Então é tudo que você precisa para criar a sua ficha. Para entender o básico de RPG. É um livro grandão. Tem umas artes iradíssimas. É muito bonito o livro. Tem as primeiras magias. Tem tudo. O D&D é bem complexo. Também como todo RPG. E muitas vezes você errar regras no RPG não é um problema. Tem comunidades para te ajudar. Mas se você quiser jogar. Não se trava. Tipo assim. Ah não. Eu preciso seguir as regras e tal. Mano. Interpreta. Brinca. Faz as rolagens de dado. E se diverte. Uma fonte legal também de RPG. É o Nerdcast RPG. Vocês já devem ter escutado. Nerdcast RPG é uma aventura do Jovem Nerd. Dá para ouvir desde o primeiro. Porque o primeiro é medieval. Depois eles foram para um outro cenário de RPG. Que é o... Eu não lembro se era Steampunk. Acho que é Steampunk. Mas não tenho certeza. Eu vou falar besteira. Vai que... Então também vale bem você ouvir o Nerdcast RPG. É muito legal. Tá bom? Do D&D ainda agora. O que a Galápagos já lançou também. Eu tenho... É o Manual dos Monstros. Então ele é um livro inteiro. Só sobre bestas. E sobre criaturas. Então eu abri aqui. Por exemplo. Aí ó. Na do... Espectro Invisível. Então né. Tem regra para dragão. Tem todos os tipos de dragão e tal. Isso aqui é uma base bem legal. Porque vai mostrar como que você faz para derrotar. Ou às vezes se você quiser conversar. Ou fugir. Independente da sua decisão. O D&D é aquele ali que completa bastante. Eles ainda não lançaram o livro do Mestre. Em português. É o próximo que eles lançam. Porque aí fecha o conjunto dos três básicos. Mas eles já lançaram o Escudo do Mestre. O Escudo do Mestre é bem legal também. Que é para o Mestre poder esconder os dados dele. Caso ele não queira que você veja as rolagens. E também tem uma tabela de atalhos. E uma coisa que a Galápagos também trouxe. É o Kit Básico. O Kit Básico era uma antiga caixa vermelha. A Red Box. A caixa vermelha do Dungeons & Dragons. E a caixa vermelha era um kit bem basicão. Que inclusive é o mesmo que a gente vê no Stranger Things. Se não me engano. Que é o Kit Básico para você jogar. Algumas fichas já prontas. Um sistema simplificado. E um começo para você fazer. O Dungeons & Dragons já foi até meio tabuleirão. Tem muitas pessoas hoje que jogam RPG com tabuleiro. O nosso RPG vai ter grid. O grid é para dar uma auxiliada. Para vocês conseguirem imaginar a batalha. Entenderem mais ou menos a situação. Então tipo assim. Se eu estou atrás de um dragão. Eu não posso atirar no esqueleto que está do outro lado do mapa. Entendeu? Ou fazer alguma coisa do tipo. Então. Isso é o tipo de coisa que o grid e o tabuleiro ajudam. Mas a maioria dos RPGs. O pessoal que joga. Não se preocupa com isso. Até porque também isso é mais investimento. Eu tenho algumas poucas miniaturas aí. Que é mais para ter uma base. Mas. É muito opcional também. Você pode. O RPG é um jogo livre. E eu super recomendo vocês a jogarem. Tem muita coisa gratuita. Na internet. Dá para jogar por Discord. Tem rolador. Tem aplicativo de rolagem de dado. No celular. Então você não precisa ter o dado físico. Você não precisa gastar dinheiro. E é um jogo muito incrível. Se você quiser ver como é uma aventura hoje. Começa lá. Eu acho que vai ser toda segunda-feira. Por volta de 19 horas. Eu vou depois passar o horário mais exatinho para vocês. No canal do Mestre Pedroca. Vocês vão ter a visão do mestre. Então vocês vão ter todos os jogadores. Nossas facecams. Ele vai explicando a história para vocês. E falando de como vocês podem jogar RPG. E no meu canal de lives no Facebook. Você também vai ter a minha visão. Que eu acho que vai ser bem legal. Para que vocês tenham vários ângulos da mesma aventura. Tá? Vai ser muito legal contar com vocês nisso. Estou muito empolgado. A primeira vez que eu joguei RPG. Eu tinha 10 anos de idade. E é uma parada que marcou muito a minha vida. E eu espero que de alguma maneira eu consiga colocar um pouquinho de RPG. Ou talvez inspirar você. Que já soubesse que é RPG. Que não sabia o que jogar. Eu tenho muita coisa da coleção para mostrar. Mas no final das contas. Como vocês viram. Não tem muito o que mostrar. Só falar. Tipo. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Mas eu acho que isso aqui. Cobriu pelo menos os sistemas. Que hoje eu tenho pelo menos o mínimo. Para poder jogar. Então qualquer sistema desses que eu for jogar. Eu tenho pelo menos o básico. E você não precisa ter isso. Você consegue achar na internet de graça. Não tem dificuldade. Acompanhe os grupos de RPG. Canais de RPG. Tem muito conteúdo. Tem muito produtor de conteúdo muito bom de RPG. E se você seguir todos eles. Você com certeza vai ter material. Para fazer uma aventura. Com os seus amigos. Tá bom? É isso. Espero que tenham gostado. A gente vai acabando por aqui. Se você gostou. Não se esquece de deixar o seu like. Se inscrever. Compartilhar. O vídeo talvez tenha ficado muito longo. Me desculpem. Mas é que tem muita coisa para falar. E eu juro que eu tentei ser o mais sucinto possível. E por causa disso. Várias pessoas vão cair matando em cima de mim. Mas eu acho que é um básico. Se vocês quiserem. A gente conversa mais para frente. Não é o plano trazer muito aqui para o YouTube. Mas talvez veja alguma coisinha. Não sei. Enfim. A gente vai conversando. Vai depender do interesse de vocês. Tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tamo junto. E tchau.